Oi gente, hoje a gente decidiu, eu decidi, que nós iríamos juntos cozinhar, preparar breakfast for dinner. O que é isso? Café da manhã para o jantar. É muito comum nos Estados Unidos, é parte do estilo de vida dos americanos, às vezes substituírem o jantar por um breakfast, a mesma refeição que se come no café da manhã. Então nós vamos fazer scrambled eggs, que são ovos mexidos, soft scrambled eggs, aí nós vamos fazer bacon, bacon, no oven, no forno, nós vamos fazer potato, batata, batata, hash brown potatoes. Esse bacon aqui foi de uma vaca, aliás, do porco. O porco e a vaca. A gente comprou um porco inteiro no leilão, no verão, que tem lá a cena de animais, e a gente comprou meia vaca com amigos nossos. Então esse bacon é super fresquinho das fazendas do Wyoming, aqui em Jackson Hole. É bacon de Jackson Hole fresquinho. Ele vai pôr o bacon, o forno tá ligado a 180 graus, bem quentinho já, e aí ele vai colocar na forma com papel manteiga no fundo. Aí aqui tem, ó, gente, já tá aqui, ó, ovos, cinco ovinhos aqui, o mexican cheese, que eu falei pra vocês, tá? Caladinho, bem fininho. Aí tem um avocado, um tomate, que a gente vai fazer de sides, ou seja, de acompanhamentos. Olha, deixa eu mostrar a batatinha pra vocês, ó. O hash brown é essa batata assim, ó. Shredded potato. Shredded potato. We're going to cook these shredded potato in the pan, make bigger pan. Did you want a bigger pan? Bigger pan. Bigger pan. That one's orch? But careful, push the slime. Bom, agora a gente vai colocar, olha que lindo, ele arrumou os bequinhos, olha aqui o bacon vai pro forno, 180 graus. Bom, agora ele vai, what are you gonna do now, hon? Okay, to cook these potatoes, what we're going to do, Pega a frigideira, uma frigideira grande, e aí antiaderente, deixa aquecer entre o fogo alto e médio. Quando ela estiver bem quente, põe o óleo, deixa o óleo aquecer, e aí põe as batatas raladas. Sem casca, você descasca a batata e rala. Bom, okay, now what? If you do the tomato and the avocado, just slice the tomato into cubes. Tomato into cubes? Tomato into small cubes. Okay. Ele quer que corte os tomates em cubinhos pequenininhos. Faz o que, papai? Salt and pepper? Salt and pepper. Sal e pimenta. Olha lá. Gente, não tem muita gente que sabe, mas assim, ele começou a vida dele aqui em Jackson com... How old is you when you start your restaurant? 19? 21. 21 anos quando ele iniciou Jeddodials. 21 anos. 38 years ago, we started a restaurant in Jackson. 38, 38 anos atrás, ele iniciou esse restaurante que chama Jeddodials. E é super tradicional aqui em Jackson, super, super, super. Todo mundo conhece, todas as gerações, várias, quatro gerações que conhecem o restaurante Jeddodials. E eles cozinhavam basicamente breakfast, café da manhã. Eles serviam breakfast all day. Breakfast all day? Breakfast all day. O que é isso? O café da manhã é o dia inteiro. O restaurante tinha alguns sanduíches, uma coisa ou outra, mas assim, basicamente o menu, e o cardápio era breakfast all day. Today we cook pros brasileiros saberem breakfast for dinner. Então vamos lá, e agora papai? What's the... While potatoes cook. Ah, potatoes cook. While potatoes cook, we're going to... Agora ele vai bater o egg, vai fazer... Soft egg, ahum. Soft scramble eggs. Soft scramble eggs, a gente. Cheese, tomato. Cheese, tomato, cheese, tomato and what else? Avocado and a little, and a little, yeah, cheese, tomato. And avocado. Do you think you come? Berries nos Estados Unidos é uma coisa louca. Aqui, tudo vem da Califórnia. Os nossos morangos, os nossos blueberries, os nossos blackberries, tudo vem. Pra quem não sabe, o blueberry é o mirtilho, né, essa frutinha aqui bonitinha. Wait a minute, are you eating or are you cooking? I'm eating? I'm cooking. Eu falo toda hora pra ele, você tá cozinhando, tá falando? You have to get me out of time about it. E o blackberry é a mora. You have berries. No, blackberry is a mora. Raspberry is a framboreza. E o blueberry é o mirtilho. Deixa eu ver, bacon. Mmm, bacon is good. Not quite there yet. Now, but look is good. Look is very good. Now, brown cow. Now brown cow é... Agora vaca marrom. Expressão americana. Now brown cow. Olha aqui o que ele vai fazer agora. Olha, tá vendo? Ele deixa dourar bem. Peraí, papai. Eu tenho que... Olha aqui. Isso, good job. Ok. Now you see the brown. Fica... Fica... Não fica mexendo. Não vai ficar mexendo. Não precisa ficar mexendo nada. Só deixa fritar bem de um lado. A little more. E aí vira. Deixa fritar de novo. Põe um pouco mais de sal e pimenta no outro lado. E pronto. É isso aí. Um pouquinho mais de óleo. Ele tá colocando um pouquinho mais de óleo. Eu já tô decorando aqui o prato. É, o que ele tá falando é assim. Eu posso tirar... A batata tá quase pronta. Eu posso tirar a batata dessa travessa. E fritar o ovo nessa mesma travessa. Pra já dar um gostinho. Ou então pegar uma outra frigideira e fritar. I don't know. Whatever you prefer. Ok, we'll cook the potatoes for another minute. Whatever, whatever you prefer. Tá aqui a tradução. Hummm. Almost there. Almost there. Almost there. It's not ready yet. Não é fácil. Olha um pouquinho de gordurinha do beijo. Pra dar um flavor, né gente? Pra dar um gosto. The secrets. É, the secrets. Ela tá bem gorda. Bom, gente, agora vamos lá. Agora ele vai tirar a batata. Olha, linda. Tá linda agora. Very harsh brown. These are harsh brown. E crocante. Ela fica crocante por fora, mas ela também fica macia por dentro. Não é pra ficar totalmente dura, crocante, ou não mole e derretendo. E agora ele vai usar, ele vai usar o mesmo pro ovo, porque já tem um gostinho de bacon lá. Olha que linda. Então, harsh brown. So, harsh brown. Oh, look at this. Tadá. Look, beautiful. Beautiful. It all cooks. So, we just set this up here. It's already done, well done. Yeah. And we turn off our oven. Turn off the oven. Okay. Okay. Now the oven's off. Can you cook them? We will, I'm going to, but we're going to put them. Olha que delícia. They can back in. Vai desligar o forno. The oven now off. How long is the dust to cook? How long take it? It took 15 minutes. Uns 15 minutos, mais ou menos. Uns 15 minutinhos. And these took about 15 minutes as well. And we're going to put them right underneath. 15 minutos, mais ou menos. So, bolt in the oven off. Com o forno desligado, bota tudo lá dentro do forno. Stove's still on. First, tomato. Primeiro, tomato. This aqui já é um toquinho mexicano, porque isso aqui não é americano não, por tomate no soft edge. Olha lá. Ai, que meleque. Vamos lá. Depois eu vou ter que limpar tudo isso. Primeiro, dá uma fritadinha. Se quiser pôr cebola, eu colocaria cebola, mas ele não pôs de ruim. Vamos lá. Egg. Egg. Ok. Olha aqui. Very quick. Ok. So now. Now. The eggs are... Ready, Freddy. Soft scrap. And then a little cheese. Olha lá, American cheese, que é cheddar cheese and jack. What is this one? É, cheddar cheese and jack. É os queijos preferidos dos Estados Unidos. Cook for a memento. Very mementito, because we want a very soft. Pronto? É, a gente quer bem assim, a gente quer que fique totalmente... Hum, tá ficando bonso. Stove off. Stove off. Eu vou traduzindo, eu sou a tradutora hoje. Hoje eu não vou cozinhar, porque hoje eu tô... Tô off. Ele é todo caprichoso, arrumando o prato, faz um... Papai, ó, strawberries and blueberries. And then. Meu velho. E listo lá, velho. Olha lá. Agora a gente vai tirar tudo do fogo. Isso. Olha que delícia. Bacon. Bacon. Hash brown. Hash brown. Soft scramble eggs. Soft scramble with tomato and cheese. And avocado on top. Soft scramble eggs and fruit. 45 minutos e ele fez o jantar. Então basicamente era o que as mamães faziam quando os maridos chegavam da fazenda, do rancho, todo mundo da construção da estrada de ferro. Enfim, breakfast for dinner. Eles adoravam. De vez em quando também panqueca. Sometimes they do breakfast for dinner. Next we're going to do... Next time we're going to do... Next time we're going to do... You too. Holiday breakfast. Holiday breakfast. So tune in and we'll do pancaca with ham steak. Panqueca. Panqueca é porque ele fala em português. Você vai fazer o que? Obrigado. Vai fazer... Não. Thank you. Na prova, assistam o próximo vídeo na semana do Natal que a gente vai fazer... Christmas breakfast. Ah, feliz Natal. Ah, feliz Natal. Gente, obrigado por terem assistido. Eu vou mostrar o prato pronto pra vocês agora. Agora a gente vai jantar. Obrigado por terem assistido até o final. Não se esqueçam. Dá seu like aí se vocês gostaram. Põe um comentário de vocês aí embaixo. Perguntas e tudo mais. Se inscrevam no canal quem ainda não tá inscrito. Beijo, beijo pro Luiz. Beijo.